Olá, você que se liga no esporte, estamos chegando na TV Gaspar, mais uma edição de TV Gaspar no esporte. Essa é a nossa quinta edição, estamos chegando com todas as atualizações do esporte que aconteceram no último final de semana aqui no município de Gaspar. TV Gaspar no esporte no ar, sempre em nome da Churrascaria Tony, também em nome da Lance Esportes, a loja mais completa de artigos esportivos de Gaspar e da região do Vale do Itajaí. Também em nome da Churrascaria Tony, o Lanches Beira Rio, o Centro Empresarial Atitude e também em nome da JR Portas e Janelas. Esses são os nossos patrocinadores em mais essa edição de TV Gaspar no esporte. E nessa noite vamos falar muito de esporte aqui na TV Gaspar no esporte, entre outros assuntos vamos destacar a derrota do Clube Atlético Tupi. O Tupi que na tarde desse último domingo acabou perdendo pelo jogo de ida das quartas de final pelo Campeonato Regional de Futebol Amador. Tupi que jogou no estádio Carlos Barbosa Fontes, um gramado totalmente impraticável na tarde desse último domingo. E o Tupi não foi feliz e acabou sendo derrotado de virada em casa e agora precisa mais do que nunca buscar dois resultados positivos na cidade de Jaraguá do Sul. Também teremos o destaque da Copacarte Chicletinho no último sábado, aconteceu a terceira etapa dessa edição do ano de 2012, a Copacarte Chicletinho. E também estará presente aqui no nosso estúdio aqui da TV Gaspar o Alex Pereira, que é um dos pilotos lá da Copacarte Chicletinho. Eu quero destacar também que temos imagens e melhores momentos dos catarinenses nos campeonatos brasileiros, no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B e falando tudo, como eu já disse, do esporte amador aqui da cidade de Gaspar. Entre nossos convidados, como eu já falei, Alex Schumacher Pereira, heptacampeão da Copacarte Chicletinho. Ele se fará presente, estará comentando e falando para você do que é esse campeonato de kart, onde envolve pilotos aqui da cidade de Gaspar, numa competição muito bacana. E você vai saber tudo então sobre essa competição. E também essa noite, o meu colega de imprensa escrita, jornalista Alexandre Melo, o Alexandre que é jornalista e também é colonista esportivo do jornal Metas, aqui da nossa cidade de Gaspar. O Alexandre estará conosco também, debatendo sobre o esporte amador aqui de nossa cidade, também falando sobre futebol profissional, clube Atlético Pi, enfim. Tudo o que a gente vai falar nessa uma hora de TV Gaspar no esporte. E eu já quero chamar um dos meus patrocinadores, eu quero chamar a Churrascaria Tony, hein? A Churrascaria Tony, que é já já na tela, teremos aí imagens da Churrascaria Tony, que é a mais completa, sem dúvida nenhuma, é a mais completa churrascaria do Vale do Itajaí. Espeto corrido, buffet variado, almoço todos os dias, inclusive aos domingos, lá na Churrascaria Tony. E o Tony sempre com a melhor equipe de atendimento, se falando a nível de churrascaria aqui da região de Gaspar e também do Vale do Itajaí. E lá você encontra, então, as melhores carnes que podem ser servidas num almoço ou até mesmo numa janta, quando você for fazer uma reserva de um casamento, de um batizado, de uma primeira comunhão, qualquer evento que você gostaria de fazer. É só ligar lá no Tony, no 3332-1469, tá na tela aí, os melhores carnes servidas aí num buffet ou num rodízio. A Churrascaria Tony, que tá na rodovia BR-470, no quilômetro 33, na margem esquerda, no telefone 3332-1469. Ligue lá, agende o que você estiver precisando pra sua festa e a equipe de atendimento da Churrascaria Tony estará lhe atendendo. Churrascaria Tony, lá na BR-470, um abraço todo especial ao Botafoguense Tony, feliz da vida, Botafogo, hein? Líder do Campeonato Brasileiro. Essa é a brincadeira que corria hoje aí no município de Gaspar, onde temos muitos Botafoguenses, depois da chapuletada que levou na final do Campeonato Carioca, o Botafogo, então, consegue vencer o São Paulo aí na abertura do Campeonato Brasileiro. Mas eu já quero chamar os meus convidados, tá na nossa mesa redonda de hoje, jornalista Alexandre Melo, colunista do jornal Metas, onde todas as quartas e todos os sábados traz a sua coluna lá, comentários também sobre o esporte Gaspar. Alexandre, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo aqui e vamos conversar bastante sobre esporte amador aí da cidade de Gaspar. Essa noite, Alexandre, boa noite. Boa noite, Jerry, boa noite, teleinternautas aí, né, que estão nos acompanhando na TV Gaspar, né? É um privilégio estar aqui no programa participando e o que a gente puder colaborar, né? Vamos estar colaborando aí, falando do esporte de Gaspar, esporte catarinense e esporte do país como um todo, né? Verdade, esporte do país. Você que é torcedor do Internacional e na estreia do Campeonato Brasileiro que aconteceu no último final de semana, o Inter ganhou com o, vamos dizer que ele é uma cria aqui da região do Vale Itajaí com o Leandro Damião arrebentando a cada jogo, né, Alexandre? Isso é importante e é muito bom, né? É. A cada gol que o Leandro Damião faz, eu acho que ele fica um pouquinho mais longe do Inter, né? E hoje a notícia que estava aí na internet é que o Leandro Damião já estaria negociando com clubes da Europa aí. Ele deve sair do, ele deve ir para o exterior já na próxima janela agora em julho, agosto, ele deve ser negociado, né? A diretoria do Inter já anunciou, né, que um jogador pelo menos, um craque, tem que ser negociado, né? Até a metade do ano, então esse jogador provavelmente deve ser o Leandro Damião. Então quanto mais gols ele faz, né, mais ele valoriza o passe e mais vai entrar dinheiro nos cofres do Internacional quando for feita a negociação, né? E aproveitando a deixa, já que a gente está falando aí dos atletas, né, olímpicos, na verdade, atletas que estarão na Olimpíada desse ano em Londres, o Leandro Damião com certeza estará lá na lista dos jogadores aonde o Mano Menezes vai chamar. O Santos conseguiu contornar, Alexandre, essa situação com o Neymar e com, principalmente com o Neymar e o Ganso. Será que o Internacional aí não consegue, de repente, fazer com que o Leandro Damião fique até a Copa 2014? Mas, pelo jeito, o Leandro Damião já está bem encaminhado, como você falou, e parece-me que é um clube italiano, pelo menos é o que se entendia até as últimas horas. E se for negociado, Alexandre, vai respingar um pouco de dinheiro em Ibirama e talvez sobe um pouquinho ali para o 15 de outubro de Indaial, que foi aonde foi feito praticamente com o professor Juscelio Cresce, foi aonde foi feito praticamente todo o trabalho também, né, Alexandre? É, exatamente. Eu acho difícil que o Leandro Damião não seja negociado, ele deve ficar no Inter ou, na verdade, na Seleção Brasileira, né? O destino dele depois da Seleção Brasileira não deve ser o Internacional, deve ser a Europa, né? Então, eu acho difícil que o Inter consiga essa negociação, que ele possa ficar um pouco mais. Eu acho que depois da Olimpíada ele deve ficar por lá mesmo, né, pela Europa. E, claro, o clube que revelou, o Leandro Damião, tem que... isso deveria ser uma praxe, né? Todos os clubes que revelam jogadores realmente têm que ter alguma compensação financeira, né, na hora dessa negociação. E o Atlético de Mirama e o próprio 15, né, sem dúvida nenhuma, vão lucrar com esse negócio aí. Perde apenas o futebol brasileiro, né? O Ares Marquete do Atlético, com certeza, faz parte desse processo e um percentual vem para o Atlético de Mirama, mais precisamente para o seu Ares Marquete, que é o presidente, é o manda-chuva do Atlético. Agora, já para o 15 eu já não posso garantir muita coisa, né, Alexandre? É verdade. É o 15 que fez todo o trabalho, trabalho difícil, né, a gente sabe da estrutura que é o 15 de novembro, sabe e conhece o trabalho lá, mas parece que esse que mais sofreu é o que menos vai levar nessa história. Exato. Maravilha, então. Alexandre Melo vai estar conosco, então, durante todo o programa. Vamos estar aqui debatendo entre outros assuntos também. Quero aproveitar muito o Alexandre Melo hoje aqui no TV Gaspar no Esporte, porque temos, entre outros assuntos, o Clube Atlético Tupi também é destacado durante o nosso programa. E ao lado do Alexandre Melo, ele que é considerado Schumacher do Kart Indoor, lá da cidade de Balneário Camboriú, também hoje a Copa Kart Chicletinho se apresenta também, tem etapas na cidade de Porto Belo, Alex Pereira, Alex Schumacher Pereira, heptacampeão, foram, se eu não me engano, 11 competições das quais venceu 7. E esse ano a coisa não anda muito boa para o lado dele, mas, assim como o Schumacher é verdadeiro, também ele está numa fase de aposentadoria, Alex. É mais ou menos por aí, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por ter atendido o nosso pedido, você também. Boa noite, Geri, boa noite, amigos da TV Gaspar no Esporte. Aposentadoria não, porque a gente já não vive profissionalmente disso, né? A gente faz só para curtir, para brincar mesmo, é uma competição amadora, mas o ano não começou muito bem com essas quatro primeiras etapas aí, agora nessa última etapa que a gente conseguiu o primeiro pode, mas se Deus quiser a gente vai tentar reverter a situação aí. A gente vai entender melhor o que é a Copa Kart Chicletinho com o decorrer do programa, eu quero aproveitar também o Alex Pereira, e quero convidar você a ligar no 3318-0431, anote o telefone que daqui a pouquinho vai estar na tela, 3318-0431. Essa noite, no programa ao vivo, que estamos nesse momento ao vivo, isso não vale para você que durante a semana vai nos acompanhar na internet, vale só para quem está nos acompanhando ao vivo, tem um sorteio de uma pizza, que é um brinde todo especial lá da Que Pizza, lá do bairro 7 de Setembro, a Que Pizza quer ter no telefone 3332-8595, você liga para lá, e a Que Pizza entrega na sua casa a melhor pizza da cidade de Gaspar, você liga no 3318-0431, está levando uma pizza no sorteio ao final do programa. Também hoje, recebo aqui nas minhas mãos, eu quero agradecer a diretoria do clube Sênior Gaspar, a camisa, bonita camisa do Sênior Gaspar, 25 anos, comemorativa, essa camisa aqui que esse ano está comemorando, essa equipe de veteranos que comemora 25 anos, deixa eu abaixar um pouquinho aqui para pegar melhor assim, isso, melhor na tela, assim, 25 anos, assim, exatamente, essa belíssima camisa do Sênior Gaspar também, tudo nesse pacote, e um presente todo especial do Alex Pereira, ele que é o piloto da Copacarte Chicletinho, olha aqui, uma camisa oficial lá da Copacarte Chicletinho, da rapaziada lá, que mandou em especial para você internauta, que acompanha o TV Gaspar no esporte, uma camisa da Copacarte Chicletinho, que é uma camisa comemorativa da 10ª edição, você liga então 33180431, e leva num pacote só, esses três presentes, nessa noite aqui, no TV Gaspar, no esporte. Eu quero chamar então as primeiras imagens, vamos estar acompanhando aí, na tela do seu computador, os jogos aí do, envolvendo os catarinenses, no Campeonato Brasileiro da Série A, e também da Série B. Na Série A nós temos aqui imagens, de Joinville e Atlético Paranaense, e eu quero colocar na tela já, a imagem da Série B, ou da Série A primeiro? Da Série A primeiro? Da Série A então, Figueirense Náutico, imagens do Orlando Scarpelli, do último domingo à noite, tá aí Alexandre, quero aproveitar então a tua presença, o Figueirense, que estreou bem, no Campeonato Brasileiro, Alexandre, acabou estreando com vitória, aí nós acompanhamos os melhores momentos, e é bom sempre começar com vitória, principalmente uma equipe do Figueirense, que ela não é considerada uma grande equipe do Brasil, mas ela com certeza vai estar sempre entrando para brigar para não cair, essa que é a realidade. O Figueirense, embora não seja o campeão catarinense, por um detalhe, aliás por um formulismo, eu, na minha opinião, é a melhor equipe hoje do futebol catarinense. Mudou de técnico, trocou o técnico para o Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que o Figueirense tem plenas condições de pelo menos se manter na Série A, fazer uma campanha, pode até almejar algo mais, uma Sul-Americana, e até mesmo uma Libertadores, mas é um bom time, tem tudo para fazer uma boa campanha, começou bem. Igual no ano passado. Exatamente, começou bem, ano passado talvez tenha faltado um pouquinho de fôlego para o time, de plantel, de mais jogadores, na reta final ali, e o time perdeu jogadores importantes nos jogos decisivos e acabou ficando de fora da Libertadores, mas fez uma campanha realmente muito boa em 2011 e tem tudo para repetir em 2012. O Náutico, que foi adversário do Figueirense, para todos nós é uma incógnita, porque é um time que está vindo da Série B, e geralmente o time quando vem da Série B ele investe pouco, quando ele vem da Série B ele investe pouco, então é uma incógnita, pode ser que com o que tem aí o Náutico consiga também fazer uma boa campanha mais. O Náutico é um time, digamos assim, se fosse botar na bolsa de apostas, eu colocaria o Náutico como um dos candidatos ao rebaixamento para 2013. Sem dúvida, aí então você acompanhou o primeiro gol da equipe do Figueirense, o Fernandes aos 30 minutos do segundo tempo, quer dizer, os gols aconteceram praticamente no final do jogo, e aí um pênalti em favor da equipe do Náutico, a cobrança no lado esquerdo do goleiro Wilson, do Figueirense, está aí o Araújo, quatro minutos depois acabou já empatando o jogo, e o jogo encaminhava assim para o seu finalmente no empate. Aí mais uma jogada na área, ali o goleiro Wilson tentando fazer com que a bola chegasse na área, já no desespero, essa que é a verdade, e aí o gol então no rebote, o Caio tentou de meio a bisquete, o Caio que veio do Botafogo, lá não era muito bem aproveitado no Botafogo, acabou sendo o grande talismã do Figueirense, Alexandre, e acabou conseguindo então fazer o segundo gol e o gol da vitória no sábado à noite, o jogo começou às 9 horas da noite no Orlando Scarpelli, ou aí também tem que dar uma reavaliada nesse horário, né Alexandre, porque 21 horas nessa época com esse vento lá no litoral, não é para qualquer um, né? isso que eu ia falar, jogo sábado às 9 horas da noite, é complicado, só mesmo para poder atender a interesses das televisões, das transmissões, é só por causa disso que nós temos jogo sábado às 21 horas, quem vai no futebol sábado às 21 horas, para a gente é muito bom estar em casa, assistindo, acompanhando, mas para o torcedor ir no estádio é bastante complicado, assim como é o jogo, a gente assiste jogo hoje quarta-feira, 10 horas da noite, às vezes tem futebol aí começando 10 e 10, 10 e 15, às vezes em função da grade da programação das emissoras de TV, então é complicado, mas hoje infelizmente o futebol brasileiro está nas mãos das empresas de TV, tanto aberta quanto fechada. É, o interesse, até porque abriu-se uma margem para que as televisões viessem a bancar também os clubes, para ter o direito de imagem, direito de transmissão e acaba acontecendo, tem que então os clubes satisfazendo a necessidade das TVs e não as TVs fazendo a necessidade dos clubes, essa que é a grande verdade, aí a gente já tem então na tela imagens de Atlético do Paraná e o Joinville, o Joinville que há muitos anos não figurava aí entre os grandes do futebol brasileiro, acabou então voltando à Série B, enfrentou aí o melhor, o melhor, eu acho que vai ser o melhor equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, Bruno Mineiro, aos 19, Manuel marcaram para o Atlético Paranaense no primeiro tempo, aos 19, aos 24, e ali você viu então um pênalti que o Lima, o artilheiro Lima, acabou convertendo aos 6 minutos da segunda etapa, o Jack até tentou o empate, mas aí vieram os contra-ataques do Fernandão aos 12, acabou fazendo 3 a 1 e depois aí o gol do Renan Teixeira aos 39 minutos do segundo tempo, dando os números finais, ao contrário, Alexandre do Orlando de Scarpelli, o estádio da Arena do Joinville totalmente lotado e tomado aí por essa reestreia do Joinville nessa divisão B do Campeonato Brasileiro, juntamente contra uma grande equipe com o Atlético Paranaense, praticamente na divisa do Paraná, onde juntou também a torcida do Atlético que veio em grande número e lotou a Arena Joinville, né Alexandre?